Trago hoje, então, para vocês quatro perfumes da Casa Sacrato que vão te diferenciar aí praticamente de qualquer pessoa na balada, numa saída à noite, num evento. São perfumes, então, super exclusivos e que têm um peso maior. Por isso, não deve ser utilizados de nenhuma forma no período da manhã ou debaixo do sol quente, tá? São perfumes para noite e, de preferência, um ambiente um pouco mais ameno. Vamos aproveitar agora que estamos entrando aí nesse período de outono, inverno, onde a temperatura começa a cair e você tem a capacidade aí de utilizar umas roupas um pouco mais elegantes e isso merece, então, perfumes mais elegantes. Vamos começar aqui com os perfumes da linha SK Vanilla, tá? Onde eu vou trazer aqui o Vanilla e Tonka. O SK Vanilla e Tonka, ele é um perfume inspirado no perfume Eman Pure and Tonka, de Mugler. Um perfume que vai ter aí um cheiro muito gostoso, gente, com aquele toque de café, com cacau, uma abertura fresca, tá? Então, vamos passar aqui e sentir esse perfume, ó. O borrifador da Sacrata é fenomenal. Ah, esse cheirinho de café, gente. Então, ele vai ter uma abertura fresca aqui de um hortelã, juntamente com uma lavanda, um café, juntamente com um toque de cacau e patchouli. Gente, então, mistura esse aí, esse café, que não é um café passado, como se fossem os grãos do café muito cheirosos, juntamente com um cacau. Esse cacau traz como se fosse um chocolate 70%, mais ou menos, misturado com essa lavanda e um toque amadeirado. Gente, esse perfume, ele é viciante. Nossa, eu preciso usar mais esse perfume. Vou aproveitar agora a temperatura fria, porque é maravilhoso. Essa linha, né, Emend Mugler, ele traz sempre o cacau, juntamente com esse café, trazendo cheiros maravilhosos. Aqui, vai fácil. Gente, que perfume gostoso. É óbvio que é um perfume, gente, mais nichado, tá? Não é um perfume comercial. Então, você precisa conhecer um pouquinho mais de perfumaria. Mas é viciante. Eu dou vontade de cheirar o tempo todo e beber. Claro, é um cheiro de café achocolatado, maravilhoso, com toque amadeirado, abaunilhado, maravilhoso. Vamos aqui com outro, com uma pegada um pouquinho mais oriental, que é o Vanilla & Mirra. Olha a cor desse líquido, coisa maravilhosa, tá? O Vanilla & Mirra. Esse que é inspirado no perfume Mir e Tonka, de Joe Malone. Perfume também bem difícil de você encontrar. O perfume importado, de vez em quando, na Sephora, você encontra o perfume importado. Só que é bem caro. Aqui, sua versão, muito barata e muito gostosa, gente. Então, vamos passar aqui. Vamos sentir esse perfume. Nossa, que mirra maravilhosa. Aqui tem uma mirra, gente. Que vem com abertura um pouco mais fresca, muito gostosa. E a mirra em evidência. Onde aqui você encontra essa saída lavandada, bem fresca, uma lavanda muito fresca, juntamente com a sálvia. Um toque incensado, juntamente com floral de jasmin. E sândalo com mirra. Então, você tem esse floral muito gostoso, com essa mirra muito gostosa, esse toque incensado. Gente, que perfume gostoso. Ao mesmo tempo que ele traz esse mistério, ele traz um leve amadeiradinho. Perfume viciante também, gente. Que perfume gostoso. Os dois, para mim, tranquilamente, homens e mulheres podem utilizar. Apesar de eu gostar mais em mim, homens e mulheres conseguem alcançar esses dois perfumes tranquilamente. Depois, vamos lá para o Vanille & Ambar. Gente, o Vanille & Ambar também. Eu vejo aí mulher tranquilamente utilizando esse perfume. O Vanille & Ambar. Esse que é inspirado no perfume Amber Desire, de Carolina Herrera. Um perfume super exclusivo. Esse aqui, de verdade, é um perfume que eu não conheço. Porque, realmente, é um perfume bem raro, bem difícil de se achar. E aqui, a Sacrato traz por um preço muito, muito barato. Vamos aqui passar na fita olfativa para sentir esse perfume. Vamos lá, sentir, sentir. Também é muito gostoso, gente. Tá? Aqui, dos três, eu acho que é talvez o que ele quer um pouco menos pesado. O mais pesado é o perfume, eu acho que tem um pouco mais de peso, é o Vanille Tonka, tá? Vanille Tonka, isso. Vanille Tonka. Esse aqui é o mais tranquilo dentre eles. Eu acho que mulheres podem gostar mais desse aqui, dentre todos eles. O Vanille & Ambar é o mais fácil aí para mulheres utilizar. Mas todos eles são completamente compartilháveis. Onde esse aqui vai trazer um toque incensado, juntamente com um toque de mel. Onde o mel é muito sutil, não é um mel pegajoso. Juntamente aí com um toque de rosa e jasmin. Com um leve a toque doce cadinho da canela. A baunilha e o sândalo. Então, um perfume muito gostoso também. Esse aqui vale muito a pena você conhecer. E trazendo cheiros bem exclusivos. E para finalizar, um pouco mais fácil. Já tirei até a tampa aqui, ó. O The Wild. O The Wild, ele é um perfume que tem aí como principal nota o caramelo, tá? Então, vamos passar aqui um perfume com um toque de caramelo. Trazendo uma pegada um pouco mais jovial para a fragrância. O The Wild, gente. Ele vai ter essa pegada do perfume Scandal Pour Homme. Ele traz uma abertura mais tranquila e bem fresca. Principalmente de uma salva e esclareia. Juntamente com nota de caramelo adocicada. Um caramelo mais jovial. E o Vetiver. Um perfume muito, muito gostoso mesmo. E esse aqui também, homens e mulheres conseguem alcançar o cheiro da perfeição. Bom, então, são três perfumes. O Vanilla Mirra, Vanilla Ambar e o Vanilla Tonka. Onde o mais diferente, gente, que eu acho o mais exclusivo, é o Vanilla Tonka. Tem um cheiro muito gostoso, mais inchado, né? Com esse toque de Mugler. Você tem um patchouli maravilhoso juntamente com esse toque de cacau e café. Depois, o Vanilla e Mirra com uma mirra muito gostosa juntamente com esse amadeiradinho. E o Ambar um pouco mais fácil, um pouco mais aberto. E o mais jovial, o The Wild. Todos esses você encontra no site da Sacrato. Vou deixar o site juntamente com aquele cupomzinho de desconto para você adquirir seus perfumes lá da casa Sacrato. Quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clique no sininho, clique no gostei, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam conhecer de boa perfumaria. Um forte abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.